Música Música Então, desde aqui no Faial estamos a transmitir Então, esta música é para todos vocês A banda do Faial A banda do Faial está para todos vocês Vamos lá compartilhar para todos Vamos lá Música 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 Vamos a tentar dizer que desde o Faial vou trabalhar aqui um ponto mais alto para mostrar a posição Música Alô? Que Nossa Senhora abençoe a todos os imigrantes. Um grande abraço. Amém. 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 Então desde aqui do Feial, Ilha da Madeira, para todos vós, especialmente os nossos imigrantes. Amém. 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 Salve, Palma, vamos lá. Agora se tiver ramas dele querem ir lá buscar aqui abençoados, é verdade, é a tradição? É 5 minutos e depois pegas o toddy, Gabi, para ti. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Esperem, meninos, que a gente esteja aqui a transmitir direto, já temos há quase 70 pessoas de direto, agora temos 66. Temos aqui a futura Presidente da Câmara Municipal de Santana, a senhora Tânia Freitas. Manda um grande abraço para todos os imigrantes. Beijinho para todos. É isso. Não se esquecer de apoiar as mulheres, não é? É mesmo. Queria dizer que se não fossem as mulheres não havia homens. É verdade. É sensivelmente o resto. Todos temos o nosso lugar. O nosso direito. É verdade. E temos aqui a nossa candidata à Junta de Fraguesia, Capo Santana. Beijinho a todos. 71 pessoas que estão nos indiretos, já veste. Assim a gama. É isso. Estamos na Festa do Faial. Festa do Faial. Também as pessoas entendem que não é fácil. E é isso. Isto é apenas um pequeno exemplo. A festa é uma festa muito forte. E também para as pessoas daqui é difícil não poder estar cá, não sentir a festa. É isso. Saudades para toda a gente aí. Especialmente aquelas pessoas que nestas alturas, de uma maneira ou outra, que desde Deus deu-vos muita saúde, que é importante. E mais alquerês no coração, que estas imagens a nível desta linda freguesia que ajudam um pouco a quem tiver aquela emoção que sentem de matar saudades da nossa terra, não é? Aquele cantinho de nascer, o caminhar há muitos anos. É isso. O Alcrim? O Alcrim? O Alcrim? O Alcrim é abençoado? Está abenzido. 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 Vamos encontrar mais um bocadinho para as pessoas verem. Mostrar um pouco da igreja. Lembrar que estamos aqui então para apoiar a festa. a nossa campanha do PS e da Dra. Tania que me viram para a cabrezinha da Cabrezina de Santana. E vou mostrar um pouco mais da igreja. Aqui vou mostrar um pouco da tradição. Vejam lá. Aqui, lembrar que o pão de cada dia, as uvas, o pão e o vinho é a tradição de cada terra. Será que você consegue montar um pouco da igreja? Vamos apanhar aqui um placinho de Alcrim que é para dar sorte. Ele não quer vir. Aqui está um placinho de Alcrim para dar sorte para vocês todos aí, principalmente dos nossos imigrantes que não nos viem cá. Aqui está um pouco da igreja para todos vós verem. Está muito bonita a igreja. Espetacular. Parabéns a quem fez esta dedicatória também das flores e também cativar as pessoas. Não se esqueçam de manter a distância. Está lá escrito no chão. Está lá. Para que a Nossa Senhora Natividade hoje dê muita saúde, especialmente dos nossos imigrantes e das pessoas que não puderam, de certa forma, regressar aqui à terra para as férias. E que é lembrar que a madeira é um paraíso e também nós estamos cá presentes no nosso coração, na nossa memória, para que tenhamos todos entre nós. Aqui está a nossa senhora Natividade. Aqui está a nossa senhora Natividade. Vamos ver aqui para trás o que é que temos a malta aqui atrás. Epa! Muito diferente do que eram anos atrás as festas da nossa madeira, aqui no Faial, mas pronto, a vida é assim. Temos que, com esta pandemia, terem muita atenção. Um dia vamos voltar ao normal, se Deus quiser. para mostrar. Amém. 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 Aqui está a banda do Feial, que deve iniciar mais uma música daqui a bocadinho. É bom ver estes jovens com entusiasmo e lembrar que a nossa cultura precisa de cada vez mais jovens e manter as nossas tradições. Realmente é bom ver uma das melhores bandas que nós temos na Madeira, que é aqui o Feial, que naturalmente Santana também tem a sua. Vamos dar os parabéns a todos. E aqui temos o grupo do PS Madeira, que vamos cá então não fazer campanha, mas também dizer um alô às pessoas. Há anos atrás já havia aqui a festa do Feial com conjuntos e teuda este ano, infelizmente não é bem assim. O tempo apontava um vizinho para a chuva hoje, mas estávamos com um bom tempo para todos vós. O grupo parlamentar da Tónia Freitas, que viram ao bocadinho, vai a candidata à Câmara Municipal de Santana, para apoiar especialmente as mulheres, claro, e a toda a gente, não é? E lembrar que ela precisa dos apoios de todos nós. Continuamos aqui, estamos um pouco de trabalho. O Sr. Maria não veio, não veio. Já foi à Missa de Binhão em Santana. Bom, vamos então regressar um pouco mais atrás para mostrar melhor um pacinho. Eu gostaria que está aqui. O que vai acontecer aqui? Tentar um pouco mais devagarinho. E com senso. Então, para vocês verem realmente o que era a festa do Feial há anos atrás, agora totalmente diferente, é óbvio que a vida continua. Vou mostrar aqui um pouco da banda do Feial com todos estes jovens com entusiasmo. E apesar de nós termos músicas modernas e brifórias, continuam aqui então a nos darem e ver que a banda veio tudo em força. Aqui temos uma nova artista, vejam lá. O futuro da banda começa com pessoas como esta, como esta jovem. E lembrar que cada vez é necessário... O que é que as pessoas se dediquem um pouco mais à cultura da nossa tradição? A Missa está a demorar um bocadinho, mas é normal, nestas aturas das festas é mais um bocadinho. As pessoas estão muito aqui agradáveis. Pelo clima está mais ou menos o ambiente. Como é que eu ia dizer, as escutadas de cárter, não há, como é que dizem, como havia as festas. Como havia antigamente. A pandemia veio a dificultar muito e muito a nossa tradição. mas pronto, eu acho que de certa forma nós estarmos vivos e podermos testemunhar o que tem acontecido para além fronteiras é bom, importante e é isso sim Lembrar um grande abraço especial para aqueles imigrantes que deixaram desta terra do Feial na Ilha da Madeira, onde estamos a transmitir aqui da igreja, uma da padroeira da festa, que é a Nossa Senhora da Natividade e aqueles imigrantes que deixaram esta linda terra há muitos anos, que realmente têm muitas saudades, não é claro, é verdade Então estas imagens vêm-vos alegrar um pouco de pressão e para que o quão simples seja melhor possível possam regressar a esta linda terra e visitar os seus familiares, entre outros e nunca esquecerem as nossas tradições a nossa cultura e não só E quem não adora uma boa refeição? Aqui no Feial, lembrar que temos alguns bons restaurantes também, temos aqui em baixo atrás os Chaves, temos lá embaixo a Ponte Velha Há aqui em baixo um que é a Francesinha Temos outro restaurante na Frente do Mar Na Rocha da Penha d'Ago também há outro restaurante lá Não sei bem o nome, agora não lembrar bem o nome Entre outros assim sempre um bom sítio para visitar esta freguesia e dedicar um pouco do seu tempo e também um pouco do seu dinheiro para ajudar a economia local Aqui temos então a malta do PS Quando é que a Nebelhar disse? Olha que não estou brincando Diga com um pouco Este aqui é o levadero mais famoso de Santana É o Paulo, é verdade E ele é bom em tudo A cozinhar e tudo, não é? Aqui temos a menina que é a candidata Sol do Faial Sol do Faial Esquece-me o seu nome porque ainda não decorei o nome dos todos E esta é a Santana Lola Solana Sol Tem que escrever Sol Mazana Exatamente E por isso nós temos Santa Ana Que é Sol Mazana E aqui quando não podia deixar temos então a futura Presidente da Câmara de Santana Sim, igual o candidato do Faial O de lá E aqui temos o candidato do Faial Olha que é lá a mensagem que quer dar para os imigrantes lá para fora Temos 55 pessoas a verem 55 pessoas? Abdaço tem a 71 Aquelas pessoas já caminharam daqui a muitos anos Ele não dava para ver isto Mas temos que fazer entrevistas imprevistas Que é para dar a coisa Desejo boa sorte a todos Muita saúde E que um dia possam todos ter um trabalho aqui na Madeira Na Vossa Ilha E quando verem aqui o Faial Não esquecer de visitar junto à freguesia Que o Presidente está lá E vai ser este aqui Ele já está a prometer desde 94 Mas vai chegar lá E aqui diz este senhor que Norberto A candidata Assembleia Assembleia da Câmara Municipal de Santana Também, está certo É assim Os votos de muita saúde É isso Força Especialmente Especialmente Os nossos imigrantes estão lá fora Porque uma das partes que tenho visto É muitas vezes as pessoas que nos pedem Em que caminharam daqui a muitos anos Os pessoas com 70 ou 80 anos por aí fora São difíceis de regressar aqui à terra Porque o facto em que a sua idade Também há às vezes outras situações Que não conseguem ver cá Estas pequenas imagens Que valem uma diferença Valem ouro Valem ouro E muito mais Que nós sabemos disso Então Realmente devem atingir O nosso carinho O nosso amor O nosso apreço desta terra Porque há aqueles que viajaram daqui Desta terra Lembrar que os que cá ficaram Continuar a manter As tradições em trás Para escolar já não é como antigamente Esta pandemia veio a dificultar muito E já agora vou perguntar aqui Uma pergunta à Dona Tatiana Se for o Presidente da Câmara de Santana Que é o que nós esperamos que vem O que é que pensam em modernizar Ou fazer para a freguesia do Feial Nós temos que cuidar melhor Da freguesia do Feial Para que um dia vocês Quando regressam Sentam orgulho Da vossa freguesia Isso é verdade É uma pena que os imigrantes Não possam votar nestas eleições É uma pena enorme Porque realmente Vê-se por não só as eleições Da Presidência da República Mas também Da regionais e também Da autárquias Porque a autarquia E temos a ver mais Com o poder local E então O poder local Devia ter sido decidido Num âmbito de uma melhor Porque as pessoas estão lá fora Por isso é que não Eles têm mais visão Mais informação Mais visão mais rápida Do que nós aqui Porque eles lá estão sempre Atentos às notícias À sua terra Não é? Claro Então fique aí E então vamos todos aí Pedir a todas as pessoas aí Que têm cá famílias na terra Na Madeira Que apoiem Essas famílias Também que possam votar Aqui na Dona Tatiana Nesta equipa grande Que vamos um dia mais tarde De uma maneira ou outra Se cederem E o poder local Em Santana Está bem? Vamos continuar a mostrar Mais um bocadinho E depois terminamos o vídeo Já estamos com 67 pessoas 65 66 Aumentando Dica um bocadinho Que temos a banda Mas não sei a coisa Que vai terminar É Eu gosto de ver muito Esta equipa do PS Em Santana Não é questão de ser PS É uma questão O que interessa Não é os partidos É as pessoas As pessoas que estão dentro dos partidos São mais importantes Os partidos são apenas um nome Você já pode pisar? Não Pode pisar Mas tem que cuidar Para não estacelhar Está bem? Deixa-se até acabar a místia Está bem? Ok Está bem? Há que respeitar o que as pessoas fizeram Estamos a falar com os jovens Então é isso Que às vezes O sistema político Tem que mudar Para que nós Todas as pessoas Mais pessoas Tenham a oportunidade Também de Fazer parte Da nossa liberdade E democracia Bom Como a místia vai demorar um bocadinho Nós vamos fazer então a paragem Para que Se der para fazer mais tarde Nós regressamos mais tarde Como já disse Que pedir aos imigrantes É um grande abraço Com o mundo Isto não é só mencionar Palavras militas E o que a gente quer dizer mesmo Um grande abraço Para todos vocês Principalmente Aquelas pessoas que caminharam Desta terra do Feial Há muitos anos Porque há atitudes Que nós temos que ter Perante a situação Que nós estamos E as dificuldades imensas Que nós temos a sofrer Não só a Madeira Mas também pelo mundo inteiro Porque nós sabemos Que os nossos imigrantes Onde estão Também têm tido Muitos difíceis E então Ajudar a matar as saudades É muito bom Nestes dias Anos anteriores Normalmente As festas eram diferentes Do que é hoje em dia Lembrar E dar os parabéns Também ao Senhor Padre E ao pessoal Que trabalhou nesta igreja Que está muito bonita E o facto Em que realmente Elas não abaixaram os braços Apesar de nós termos Restrições Claro Temos que cumprir E fazer cumprir Mas também Temos que também Manter um pouco Da nossa tradição E o Senhor Padrão Fez questão De ter de celebrar A missa hoje Mais tarde Para que mais pessoas Pudessem vir Dentro das regras normais Temos que cumprir A vida no centro Tomada Deixa eu ver se consigo mostrar Mais um bocadinho Da igreja Para todos vós ver Depois vamos terminar O vídeo Deixa eu cortar aqui Assim O Senhor Padrão Dizicaram Grande parte do seu tempo A esta linda igreja A deparação E a limpeza E etc Também merecem O reconhecimento Aí está a Nossa Senhora Da Natividade Ainda não há Não há posições Para o fogo E o dia da festa Que é o dia Que vai participar A festa A deparação Dos dias Não havendo precisão Por exemplo Eu quero que a minha Não tem as pessoas Que quiserem estar Com o seu Desenvolvimento A deparação A deparação A deparação É uma espécie Que assim O leia Para o que ela É uma 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 Um Bom domingo Também para ver Estou Vós Pode ser A Maria Natividade Um abraço Beijinhos E vamos tentar Outrorizar De maneira Que as festas Possam ser feitas Da maneira Que as pessoas Então Já se faziam Podemos Vamos tentar Que elas Possam fazer Podemos São festas menores, mas são festas que também têm alguns encargos... Bem, mais uma vez vamos por cá por aqui mesmo, e então se der para regressarmos mais tarde. Já agora muito obrigado a todos, um grande abraço desde a cadeira da Madeira, para que ajudem de certa forma a matar os saudades, e um bem haja para todos vós. E assim fechamos aqui mais um bocadinho, se eu consigo só mostrar a igreja por fora, e depois a gente está, vamos terminar o vídeo porque já estamos por muito tempo. E a ver se consigo mostrar então aqui onde eu estou, por causa de que tenho que afastar a câmara das pessoas, que nem toda a gente quer aparecer na internet. E agora para cá está espetacular, temos um solzinho muito bonito cá a mostrarem. Um solzinho espetacular, vejam lá, a luz do sol aqui a mostrar então, esta belíssima igreja da Nossa Senhora da Natividade. Lembrar que esta igreja, muitas não sabem, em 1960, devido a uma festa na altura, ela arde toda, ficou só as paredes, infelizmente a vida é assim. Mas o povo não abaixa o braço, o povo continua a se esforçar, a trabalhar, e nós temos então... A igreja não é só uma igreja, é um património, é um museu em trásperas, claro. É a casa de Deus, e portanto temos que nos, em certa forma, continuar a manter isso. Não, 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 eu estou a filmar para cima, dá-me a levantar, está bem. Mas muito obrigado por perguntarem, está bem? Obrigado. Um abraço e fiquem com o estelizinho da Ilha da Madeira, a todos vós. Tchau, tchau. Já agora não se esqueçam de ver os vídeos que tenho no canal do YouTube, se mais é de escrever Gama Madeira e ter lá mais vídeos para mostrar sobre esta linda Ilha da Madeira, esta nossa terra. com todos com muito carinho e até a próxima. Tchau, tchau.